Ô Vitor, o Vitor tá aqui, o Vitor, primeiro título como diretor de futebol, você já tem história nesse clube, principalmente com esse Mineirão, né Vitor? Mas, o que representa esse Penta hoje? Parabéns. Uma emoção sempre especial, poder conquistar título defendendo as cores do galo, né? Então, emoção imensa, ainda mais da maneira que nós conquistamos, de virada, num jogo onde prevaleceu a coragem, prevaleceu a personalidade da equipe pra poder reverter um resultado negativo, então, feliz demais, né? Isso mostra que o trabalho vem sendo bem realizado, os jogadores acreditando nos conceitos do Milito. Agora é comemorar o título, acho que é importante, e a partir da manhã respiramos libertadores pra que a gente já encaminhe uma situação favorável também nessa competição. Nós acompanhamos uma semana que foi de muito esforço do galo e de uma logística que a gente acompanhou, foi bem feita, né Vitor? Porque, viagem longa, jogo de libertadores, o Milito usou os principais jogadores lá e aqui e sai com o título e sai com uma vitória na estreia do Libertadores. Exato, Cláudio, a gente fez um planejamento pra que nós pudéssemos ter uma boa estreia na Libertadores, né? Obviamente também priorizando a final pra que pudéssemos ter jogadores descansados, né? E parabenizar o pessoal da logística também que fez um grande trabalho, né? Possibilitando que todos chegassem aqui em condições físicas necessárias pra que entrássemos em campo hoje, né? E fisicamente pudéssemos render o máximo de cada um. Então, conquista de todos, né? Felicidade geral. Então, é um trabalho em equipe, é uma coletividade que faz com que os resultados aconteçam. Parabéns. Valeu, obrigado. Aí, Vitor Bagi, o diretor de futebol do Galo, que assumiu o lugar do Rodrigo Caetano. O Caetano havia vencido alguns títulos estaduais como diretor, agora o Vitor ganhou também o dele.